Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com. O seu site de informação local. Olá amigos, aquele abraço falamos aqui diretamente do cemitério de Ipú. No final da tarde, desse dia 2 de novembro de 2012, dia de finados, onde pela manhã já tivemos uma movimentação bastante grande. E no final dessa tarde aqui, como os senhores estão observando aí também, já uma movimentação também muito grande de pessoas. Todo mundo aproveita para ganhar um dinheirinho. Vamos conversar aqui com um dos vendedores, que é o Zé Maria. Zé Maria, você está vendendo vela aí. Como é que está o movimento, Zé Maria? O movimento está bom, está beleza. Você costuma vender vela com frequência aqui? Mas todo dia de final eu estou aqui vendendo. Você já vendeu muita vela? Não, o dia de final do ano passado foi melhor. E se o movimento hoje, você que ficou pela manhã e está agora no período da tarde, qual é o movimento que está maior agora ou menor? Da tarde está melhor. Está mais movimentado que pela manhã? Está mais movimentado. Muito bem, então o pessoal comprando vela e fazendo observação aqui. E como você observa, vários veículos passando. São pessoas que passam por aqui. E outros visitando seus entes queridos. E aí Dilma, como é que está a venda de vela aí, Elixão? Está vendendo bem. Vende o que? Vela e fósforo? É? O pessoal compra bem? Um pouquinho, esse ano está fraco. O pessoal diz que esse ano está fraco. A gente pode observar. As pessoas passando por aqui, alguns veículos. E os vendedores parecem que não estão muito satisfeitos não, como vocês observaram. Como é que está a venda de coroas? Está boa? Está vendendo bem? Está boa, estou vendendo bem. A senhora vende todo ano coroas aqui? Todos os anos. São coroas de flores artificiais, né? É, isso. Isso, mas a quanto é que custa uma coroa dessa? R$4,00. R$4,00. O pessoal só compra no dia de finados ou fora do dia de finados também? Fora do dia de finados. Passa a semana todinha, 10 dias vendendo coroas. Depois do dia de finados a turma também procura? Procuro, muito. E para encontrar a senhora aqui, onde é que encontra? Aqui no Ipú? Na rua da Cachutada. A senhora tem sempre coroas? Sempre coroas. Como é o nome da senhora? Francisco Hermódi. Dona Francisco Hermódi, diz que está muito boa a venda. O movimento foi maior pela manhã ou está sendo melhor agora à tarde? De manhã. A senhora acha que foi melhor de manhã? De manhã. Vamos aproveitar para dar uma entrada aqui no cemitério de Ipú. Acontecendo a missa na capela e a gente entra aqui para mostrar o movimento dentro do cemitério. Rapaz vendendo aqui produtos aqui também. Nós falamos aqui diretamente da parte interior do cemitério de Ipú. Ou seja, já pertinho do portão de entrada do cemitério nós podemos observar várias pessoas aqui no final da tarde. Como a gente fala para vocês aqui, muitos rezando e outros acendendo velas para os seus entes queridos. Outros relembrando os seus parentes. São os túmulos mais visitados aqui no seu ponto de vista, senhor? Faz os túmulos. Hoje é quase túmulo, mas o do Finado Damião é o mais. Por quê? Ele é milagreiro? O que é que o povo conta do Finado Damião? O pessoal chega e eu estou pagando aqui uma promessa que eu alcancei. Onde é o túmulo do Finado Damião? Dá para o senhor mostrar ali? Bem, nós estamos caminhando aqui dentro do cemitério de Ipú para mostrarmos ao senhor, aos senhores e senhoras que estão assistindo aí o nosso vídeo. O túmulo mais visitado no período de Finados aqui no cemitério de Ipú. Vamos mostrar para vocês. O senhor Manuel está aqui me acompanhando e nós estamos passando pelas pessoas. O senhor Antônio, o senhor Antônio. O senhor Antônio Martins. É esse ali, né, senhor Antônio? O senhor Antônio está mostrando aqui o túmulo mais visitado. Quer dizer que o pessoal acha que ele, esse Finado Damião, é uma obra milagre. O senhor foi que sepultou ele? Não. Nesse tempo eu não trabalhava aqui. E o que foi que aconteceu? Ele era uma pessoa boa? Como foram as consequências da morte dele? Meu amigo, vou dizer uma coisa. Aí depende do entendimento de Jesus Cristo aqui. Ninguém sabe como foi a morte dele aqui ainda, não? Quer dizer, o camarão não sabe, muitos sabem. O que é que contam? Só quando ele já morreu, é como se diz. Um cachorro mordeu ele. Um cachorro doido, ele morreu lá no mercado. Era um mendigo? Mendigo assim. Jogado, né? Mas só vivia na igreja. Ah, sei, sei. E obra milagre é uma dele. Certo. Aí então era um cara da igreja, né? A gente foi de Pernambuco. Aí foi de Pernambuco para cá? Alcançou milagre através da alma do Finado Damião. Tá aí o que eu vou falar. Gente, aqui é o túmulo do Finado Damião, o qual foi referido a nós ali, foi falado por nós ali, pelo senhor Antônio Martins, que é o coordenador aqui do cemitério, que trabalha aqui há mais de 30 anos. Muito graças. Essa senhora aqui diz que alcançou graças com o Finado Damião. Como foi? Muitas vezes que eu já pedi, eu já alcancei. Que foi, por exemplo? Como é que a senhora descobriu essa alma milagrosa aqui no Ipú? Porque eu sou nascida e criada aqui, né? Aí soube do Finado Damião. Aí sempre eu vejo um cemitério e a Frequenta não tá aqui, aí eu vi muito milagre. Qual é a história que a senhora sabe dele? Que ele era... Eu mesma não sei não, meu pai conhecia ele demais, né? Meu pai já morou perto dele. Não era? E o seu pai dizia o quê? Eu dizia que ele era um menino muito sofrido, ele sofreu muito na vida, né? Quando ele morreu... Morreu de quê? Eu não sei. Quando ele morreu, ele ficou milagrosa a alma dele. Tá aí a alma do Finado Damião. Olha aí, ó. Muitas velas acesas aqui para o Finado Damião. E como vocês observam aí, são milagres que aconteceram, foram realizados, né? Atribuídos ao Finado Damião. Não tem nenhuma fotografia aqui. O Zezé aí acendendo aqui uma vela aqui. Boa tarde. Muitas pessoas, inclusive, visitando. Tá aí o túmulo mais visitado aqui da cidade do Ipú. Finado Damião. A alma milagrosa. Aí, gente. Aqui direto do cemitério com exclusividade para vocês, para o Ipú Notícias. Júnior Fimenez, mostrando o túmulo mais visitado do cemitério de Ipú. O túmulo do Finado Damião. Poucas pessoas sabem falar a respeito dele, mas, na verdade, todos que estão acendendo velas aí, e como os senhores veem, tem muitas velas. Nenhum é parente ou era parente dele. Apenas informam que ele realizou milagres nas vidas destas pessoas. Eu ouvi você acendendo vela ali para o Finado Damião. Por quê? Eu, há uns tempos atrás, aí, eu nasceu um filho meu com um problema de coração. E os médicos disseram que eles meninos não tinham jeito. E a gente só pegou essa alma do Finado Damião e a gente conseguiu a graça, né? O Mino 2 está vivo. O médico disse que não durava, não durava, foi operado, não durava sete anos. O Mino já está com 21 anos. Aí, gente, com exclusividade, aqui, direto do cemitério de Ipú, Júnior Fimenez, para o Ipú Notícias. Portanto, um dia de finados, bastante movimentado, aqui, no cemitério de Ipú. Finalizamos essa matéria, trazendo mais uma informação importante para vocês, de todo o planeta, através do Ipú Notícias. Um abraço e até o próximo.